Olha, na segunda-feira exibimos a reportagem sobre a redução no salário de educação para Santa Catarina por conta da mudança na forma de distribuição, que foi aprovado pelo STF lá em 2022 e passa a valer no ano que vem. Para resumir, até este ano o valor do repasse era com base na arrecadação de cada estado, como Santa Catarina arrecada bastante porque produz bastante e vinha um bom valor para cá. Agora com essa mudança, tudo o que os estados arrecadarem será somado e esse valor total no país é que vai ser dividido com base no número de matrículas de cada estado e município e assim por diante. Ou seja, quem arrecada muito ou quem arrecada pouco não vai mais importar. Então vamos dar uma olhadinha, enquanto Santa Catarina deixa de ganhar, vejam só, olha só, Santa Catarina vai deixar de ganhar 288 milhões, isso é uma estimativa com base no que ganhou este ano, outros estados vão ganhar muito mais. A gente tem também aqui separado para vocês o Ceará. O Ceará deve ganhar no ano que vem 862 milhões, 460 milhões a mais do que ganhou neste ano que já foi na casa de 402 milhões. E aí nós lançamos uma enquete nas redes sociais para saber o que a população acha disso. Vamos dar uma olhadinha no resultado? A gente tem também o resultado que foi colocado nas redes sociais aqui da TVBV oficial, olha só. Na enquete a pergunta era, você concorda com a mudança que reduzirá o valor do salário de educação para Santa Catarina? 100% disse que não concorda. E bem, a gente vem discutindo e debatendo esse assunto porque faz parte do nosso dia a dia, da nossa rotina. E os secretários municipais de educação e prefeitos estão bastante preocupados com essa situação. E a gente quer entender melhor, claro, de que forma que isso pode ser feito para reduzir ainda mais os impactos aí para as crianças, que são quem na verdade no final das contas acabam perdendo. Por isso a gente conversa agora com o Plauto Mendes, que já está aqui conosco. Ele que já foi secretário de educação, já lidou com esses valores e que agora acaba assessorando outros municípios também para ter uma boa gestão pública do valor para a educação. Boa tarde, Plauto. Boa tarde, Graça. Muito bem-vindo. Boa tarde. Eu já começo te perguntando, como a gente pode fazer e quais os impactos que isso gera, a falta desse valor, né? São quase 300 milhões de reais a menos para o ano que vem. Essa é a estimativa. Essa é a estimativa. Nós, enquanto um DIME, a União dos Dirigentes Municipais de Educação, nós entendemos que é uma medida constitucional e tem que ser respeitada. O Supremo foi provocado e ele tomou a decisão correta em relação a essa distribuição desse recurso. O que nós defendemos, Graça, é uma transição. A gente faz um exemplo da dona de casa. Você tem um orçamento e você conta com ele e imagine de uma forma abrupta você não contar mais com ele. Eu vou exemplificar. Não vou falar nem do município. Eu vou falar da rede estadual de Santa Catarina. Nós estávamos fazendo um cálculo. O estado de Santa Catarina, nesse recurso do salário e educação, ele detém o valor de 375 milhões. Ele vai ser desonerado em aproximadamente 130 milhões. O que significa que ele investe somente em alimentação escolar com esse recurso, 280 milhões. O que significa o quê? Que ele vai ter que retirar de outros programas. E quando a gente fala em programas, a gente também tem que atentar à Constituição. Que o artigo 211, ele menciona claramente a garantia de qualidade na educação. Então, a perda desse recurso, esses 35 milhões que o estado de Santa Catarina vai ter que buscar de outras fontes, significa menos investimentos nos programas suplementares. Seja de transporte escolar, de alimentação, de formação escolar. Então, eu vou dar um exemplo palpável, outro exemplo palpável. Onde nós estávamos em Pomerode, foi apresentado um programa de recuperação de aprendizagens. E a gente sabe que nós tivemos um ciclo pandêmico que afetou a aprendizagem das crianças. E o que acontece? Esse município investiu na ampliação, na ampliação do turno. E o que acontece? Vai ter que reduzir e um programa que atende com sucesso. Porque essas crianças, na primeira avaliação, tinham 30% de aprendizagem após esse programa. A gente hoje, 75%. Ou seja, a gente corre o risco, com certeza, de termos aí uma decadência, vamos dizer assim, na qualidade do ensino. E é essa a nossa preocupação. Plauto, agora já encerrando o nosso jornal, a gente agradece muito a você pelas explicações. E pedimos, então, a todos os pais que fiquem atentos a essas mudanças que vêm por aí. Exato. A gente prevê um cenário difícil, mas, historicamente, os municípios são os entes mais fracos dessa distribuição de orçamento. E nós viemos dando conta de todas essas exigências. Muito bem, muito obrigado. Esse acontece de hoje. Vai ficando por aqui. Até amanhã.